Aqui com apresentações de várias questões da arquitetura familiar, questão de ponte, foi uma aula hoje aqui em Valença com vários secretários, inclusive você, meu amigo. Olha, foi um prazer de estar falando com vocês, mas eu queria deixar a seguinte mensagem. A provocação que o governo do estado vem fazendo nos territórios todos e se inicia por esse território, aqui do Baixo Sul, em especial Valença, é apontar um arranjo onde os projetos possam dialogar entre si. Não dá para se fazer um projeto de agricultura sem dialogar com a educação. Um projeto como esse que foi apresentado aqui pelo vice-governador João Leão de uma ponte, ele é estruturante, ele vai fazer com que a economia local atraia novos investimentos. E para que atraia novos investimentos, o comércio, a indústria, a agricultura, tem que estar pronta para fornecer matéria para esse povo que vem. Portanto, é uma agenda grandiosa, é possível, é possível, posso falar isso com muita tranquilidade, que a comunidade que está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo, talvez não tenha a compreensão do tamanho que seja, vai ser preciso traduzir isso melhor. Como é que isso vai impactar na comunidade, vai impactar nos bairros, na agricultura, no comércio. Então, nós precisaremos fazer uma boa tradução sobre o que significa isso. É claro que é um projeto de médio e longo prazo, e nós estamos aqui hoje também fazendo isso. Correndo com a entrega de títulos, correndo com a entrega de alevinos, de agroindústria, mas pensando a longo prazo. Correndo com a entrega de títulos, mas está bonita em Valença, Ricardo, o momento ímpar aqui em Valença, hoje, com a enfrentação, com quase a enfrentação da ponte Salvador Itaparica, com o território aqui do Baixo Sul, e hoje inaugurando aqui mais um pouco. Exatamente, a gente hoje inaugura aqui esse espaço, território do Baixo Sul, que são produtos da agricultura familiar, e eu estou feliz em participar dessa inauguração com o vice-governador João Leão, com o ex-governador Jacques Wagner. Isso é uma prova de unidade, uma prova de maturidade, e que a gente está pensando muito nessa cidade e no nosso povo. Ricardo, você também tem a felicidade de João Leão apresentar a todo mundo lá o projeto da ponte Salvador Itaparica, que já é uma realidade. A gente sonha, quem é que não sonha, principalmente quem mora nessa região, com essa ponte, que com certeza ia alavancar o desenvolvimento de toda uma região do Baixo Sul. E a gente tem uma esperança muito grande que isso aconteça, com a ajuda do governo federal, com a ajuda do governo do estado, com a ajuda dos chineses, Banco Mundial. A gente tem esperança que isso possa acontecer. E aí sim, e aí sim, teremos uma região completamente diferente do que vivemos atualmente. Ricardo, uma conquista sua também aqui, eu trouxe a luta com o ex-prefeito José, e também agora com o ex-prefeito Ricardo Moura e também com o governo do estado. Pois é, Rodrigo, hoje é um dia muito feliz para cada um de nós, mas não é uma vitória minha, foi uma luta nossa, então a vitória é nossa. Eu dizia até agora, professor Bonfim, que ele também faz parte dessa caminhada, né? Isso aqui é um trabalho que a gente vem realizando há mais de 10 anos, né, professor Bonfim? E aí a gente foi estruturando, se fortalecendo, a gente foi organizando os grupos, a gente teve quatro anos com um trabalho mais forte do município com a prefeita Juscelia, e a gente empoderou muito esses grupos, e a gente, com o apoio do governo do estado, a gente fez esse projeto dessa loja, não deu tempo para terminar no governo da prefeita Juscelia, mas veio porque o projeto veio para o município e não para o governo, porque o projeto é do povo. E agora a gente está contando com o apoio da prefeitura, para que a gente também possa continuar com os projetos, porque hoje nós temos o quê? 16 grupos produtivos dentro do município, e essa loja tem o apoio do governo do estado, vai atender também outros municípios no território, e a gente vai poder fazer uma rede de comercialização através da loja, nós vamos poder mandar os nossos produtos para outros territórios, trazer produtos de outros territórios que não são a nossa realidade aqui, trazer para aqui para a Valência, então a gente vai aproximar os municípios, os territórios, então nós vamos ter aqui produtos de quase todo o estado da Bahia, assim como também a gente vai ter portas abertas e outras lojas de outros territórios de mandar nossos produtos. Com isso a gente vai ter muitas vendas e a gente vai gerar renda para o nosso povo, já que o nosso projeto inicial é de geração de emprego e renda. Então nós estamos aqui de uma maneira muito bonita, muito festiva, a participação do estado, a participação do município, a participação dos empreendimentos nos engrandece demais, vocês como imprensa, e o sucesso vai acontecer naturalmente, porque nós trabalhamos com afinco, trabalhamos para que as pessoas se empoderem, tenham o seu desenvolvimento, e é bom a gente ver esse momento acontecer. Parabéns para todos nós! Na realidade, Rodrigo Mário, é um grande evento hoje aqui, e parabenizar a administração por esse feito também, parabenizar o vice-governador João Leão. O programa Espaço Aperto de Vê-Guaibim, esse grande empreendimento que foi já na gestão em Bruxelas Nascimento, que deu a levantada e hoje vocês estão inaugurando o que eu fazeria com o governo do estado. Com certeza esse investimento que o governo do estado da Bahia está fazendo na economia solidária tem trazido resultados importantíssimos. Nós estamos vivendo uma crise econômica terrível no país, por isso é fundamental investir em política de geração de renda para a população. E nós estamos vendo aqui 40 empreendimentos de economia solidária já colocaram seus produtos aqui, que estão sendo comercializados. Isso tem dado certo em outros municípios, outros territórios, e vai dar muito certo aqui também. Valença está de parabéns.